Boi, 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 boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Boi, boi, boi É isso aí, né? Boi, boi, boi Nossa senhora agora Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Boi, boi, boi Fala Boi, boi, boi Boi, boi, boi Fala Opa Fala Fala Opa Opa Tchau Fala Tchau Obrigado.